Olá, olha só, o Tony Fernando, o esporte é disputado em mais de 120 países e no pontal ganha cada vez mais adeptos. É o rugby, mais conhecido também como futebol de mão. E para falar mais sobre esta modalidade esportiva aqui na cidade, em Tuiutaba, eu converso com o treinador da equipe, Jaderson Agostino. Jaderson, boa tarde, obrigada pela participação aqui ao vivo no Vitoriosa Esporte. Como é que essa modalidade tão diferente chegou aqui na cidade de Tuiutaba? Boa tarde, Gabriela. Então, o rugby aqui na cidade de Tuiutaba já acontece a média de cinco anos, né? Uma pessoa aqui da cidade foi para Uberlândia, conheceu o esporte lá, trouxe para cá. E a gente vem desenvolvendo ao longo desses cinco anos aí alguma atividade. Recentemente, com a chegada da UF também, isso ganhou mais força com os alunos e também a comunidade começou a conhecer mais nossas atividades. Então, isso está acontecendo de forma mais contínua. Esse final de semana participamos de um campeonato, trouxemos o terceiro lugar para Tuiutaba. A gente foi para Uberaba representando a cidade e o rugby é um esporte que cresce muito no país como um todo, né? Até mesmo pela questão das Olimpíadas de 2016. E esse final de semana a gente quer promover aí o nosso primeiro grande evento, que é receber um time de fora, que é o Itumbiara, que são os gigantes de Itumbiara. E como é que vai ser esse campeonato? Sábado e domingo agora, né? Exatamente. O jogo é domingo às 10 horas da manhã, com a entrada franca, é importante destacar isso. Vai ser um jogo, primeiro um 10 inside, que é 10 contra 10 jogadores, 10 de Tuiutaba contra 10 de Itumbiara. E depois a gente vai fazer um union, provavelmente alguns jogadores de Uberaba e Uberlândia descerão também para acompanhar e fortalecer o esporte aqui na nossa cidade. Importante lembrar que a entrada é franca. A entrada é franca, vai ser no Grêmio da DPA Nestlé, ali na BR365. Toda a comunidade está convidada a participar e a conhecer esse esporte. Que parece um pouco agressivo, mas que é muito respeitoso. Tá certo, muito obrigada pela participação.